O evento tem a sua parte boa, que é muito importante, principalmente para os povos indígenas da América Latina, e também a gente tem uma autocrítica como indígena devido à nossa participação durante o congresso, porque quando eles vão no nosso território e fazem as pesquisas, e chega à mesa e fala de um contexto muito teórico, enquanto tem indígenas que podem estar presentes e podem estar falando sobre você mesmo, e junto com essa teoria a gente só reafirma o que está em curso, que é o epistemicídio dentro da universidade, onde eles querem matar os nossos conhecimentos, colocando a teoria em cima disso, e isso é uma forma de colonização também. Então é começar a quebrar isso também, essa forma que a gente vê também como uma forma de descolonizar, é pegar os indígenas também para vir para a mesa, para discutir, porque é um tema de extrema importância para a sociedade brasileira em si, e quanto para nós povos indígenas também, porque uma vez que se destaca muito e se fala muito sobre o bem viver, sobre a nossa terra, e o que a gente vê hoje aqui no Brasil, nada mais nada menos, que é a violência e a violação de direitos contra os povos indígenas, e somos nós que sofremos o verdadeiro retrocesso dentro do nosso país. Isso também tem que ser dito numa mesa como essa, num evento como esse, internacional, e isso precisa ser denunciado também para as universidades, para os estudantes, para a sociedade em si, para que conheça também a realidade indígena, porque o bem viver indígena hoje, para garantir o bem viver indígena hoje, nossas lideranças estão morrendo, nossas crianças estão morrendo, dentro das nossas bases, há muito derramamento de sangue para poder garantir a nossa mãe terra, para poder garantir que a nossa natureza fique de pé. Então eu vejo que o novo constitucionalismo é uma outra forma também de como chegar na sociedade e dizer que a nossa mãe terra, que a nossa mãe natureza é um sujeito de direito e que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser valorizada, que a natureza é sagrada para nós. E hoje o que eu vejo? Eu não vejo a sociedade em conjunto com os povos indígenas, em conjunto com as comunidades tradicionais, para defender a mãe terra. Somos nós os únicos que tombam nas nossas comunidades, são as nossas crianças que são assassinadas e são as nossas lideranças para que tenha vida no planeta, porque somos nós que carregamos a humanidade nas costas. Então agora a luta é coletiva, ela é com comunidades tradicionais, ela é com os negros, ela é com as mulheres, ela é com os LGBTs, para que juntos a gente possa construir um país melhor para a futura geração. E aí Abertura